E olha isso, gente. Hoje é o dia da bandeira do Brasil. Sabiam disso? E vocês sabem o significado da bandeira? Olha, se você em casa respondeu, ah, o verde é por causa da natureza, aquela coisa, nada disso, não é, não é isso. Eu vivi 32 anos sem saber. Por isso, agora nós vamos mostrar pra vocês quais são os sentidos da bandeira do Brasil no dia dessa bandeira. Vamos ver. Assim como o hino nacional, a bandeira é um dos maiores símbolos da nossa nação. Mas você sabe qual é o verdadeiro significado dela? Nem te conto. Apesar de muita gente acreditar que as cores representam a diversidade do país, o simbolismo por trás da bandeira vem da família real. O fundo verde, por exemplo, foi escolhido por ser a mesma cor do brasão da família de Dom Pedro I. O amarelo é uma homenagem à primeira mulher do imperador, a Maria Leopoldina, já que a cor simbolizava a família dela. A frase Ordem e Progresso era lema da política positivista da época. O significado das estrelas é bem especial. Isso porque elas representam como estava o céu do Rio de Janeiro no dia da Proclamação da República. No total, são 27 estrelas e cada uma representa um estado da federação. Sabe essa estrela aí em cima que fica longe de todas? Você pode até achar que é de Brasília ou então do Distrito Federal, mas na verdade ela simboliza o maior estado acima da linha do Equador da época, o estado do Pará. Legal, né?